Vin Diesel constrange repórter brasileira durante a entrevista. Ator interrompeu a conversa várias vezes para elogiar a beleza da youtuber Carol Moreira. Rio, Vin Diesel deixou a youtuber brasileira Carol Moreira constrangida durante uma entrevista feita durante a passagem do ator no Brasil para CCXP. O vídeo foi publicado apenas esta semana, com um desabafo de Carol na abertura. Durante a entrevista aconteceu uma coisa que eu não esperava. O Vin Diesel ficou apaixonado por mim. Eu falo dessa forma porque ele começou meio que a me cantar no meio da entrevista. Falar que eu era bonita e interrompeu a entrevista três vezes para falar disso. Carol então destaca que aparece no vídeo rindo, completamente desconfortável, pois não soube como reagir. Diesel fala sobre o início de sua carreira, o tempo em que foi segurança em Nova York e o seu nome verdadeiro, Mark. Mas quando está comentando a influência de Tonks em sua carreira, os dois trabalharam juntos em um resgate do soldado Rian. Ele interrompe a resposta para dizer, meu Deus, você é tão bonita aos 4.050. E volta com outras frases durante a conversa como, meu Deus, eu amo ela. Olha como ela é linda. Eu estou apaixonado pela entrevistadora. O que há de errado? Eu sou o único que está percebendo. Olhe para ela. Veja a entrevista. Diesel, no entanto, continua com os elogios. Ela é tão bonita. Falo comigo. Babi. Me conte sua história. Carol diz que está com vergonha, mas o ator a chama para sair dali. Vamos almoçar. Tchau.